Sabe o que a Ranzona vai receber hoje? Difusor, pai. Difusorzão eletrônico. O barulho dela fica ainda mais bonito, né? O barulho dela é bem forte. E vamos colocar também um shift power nela. Acompanhem. Eu ativei alguma coisa aqui, sou, de alerta, de... Não sei se é de faixa, de pedestre, não sei lá o que que é. O negócio só fica pintando aqui. Aí, só fica pintando agora, velho. Você tá doido. Você tem que ver esse carro andando na rua, sou. Parece que a galera tá vendo uma nave espacial. Porque eu acho que o carro é novo, né? Tipo assim, a galera não tá acostumada muito a ver rampa de RT na rua. E aí vem um negócio baixo sem placa azul. Com umas rodas gigantes. Buga o rolê, tá, fi? Dos últimos carros que a gente fez aí, acho que ela é que tá mais chamando atenção. Cabulosa. Bora, né, fi? Segundou o Bebeires. Bora fazer dinheiro pra pagar os boletos.